Há uns dois meses a gente mostrou aqui no Game Over a comparação real versus virtual do Project Cars, um jogo que vai ser lançado no dia 18 de novembro agora de 2014 e agora eles fizeram um outro vídeo de comparação mostrando agora a parte dos carros da frente e mostrando mais seu carro também. O que a gente pode perceber aqui de diferente de uma coisa da outra? Primeiro que a pista e as partes do lado assim da pista do virtual está mais real do que o próprio real, olha só. Mas o que deixa a desejar? Os carrinhos não estão muito parecendo o real, a parte da frente aqui da lataria também, esse aqui parece meio plástico, falta um pouco de brilho e aqui o real tem muito brilho. Depende da iluminação também, mas podia ter um pouco mais de brilho para ficar um pouco mais real. Agora o resto, cara, olha o volante como é que está, é muita, muito perfeito, cara. Mas está bem bacana, quer ver o vídeo de perto? Você pode olhar aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube que tem ali para você comparar e grudar o olho na tela desse Projec... 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 Carza...